Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Tudo bem? Tudo certinho? Seguinte, minha gente, vamos lá. Vamos entrar nessa sexta-feira fazendo um vídeo incrível e eu espero que vocês fiquem até o final, porque a gente vai falar sobre a amizade. A amizade! Nem mesmo a força do tempo irá destruir, mas não necessariamente precisa ser uma amizade, né? Mas eu vejo um elenco do Atlético muito unido. Não necessariamente todos são amigos de um frequentar a casa do outro, mas são jogadores que entendem que juntos podem chegar mais longe. E o treinador Antônio Oliveira também valoriza essa união. Existem alguns estudiosos do futebol que já têm alguns artigos, algumas teorias que um grupo que tem uma relação afetiva mais próxima naturalmente vai conseguir brigar por títulos, vai conseguir brigar por coisas maiores na temporada, porque o entendimento fora do campo é visto dentro de campo também. Então a gente vai entrar nesse assunto, mas antes de tudo eu vou ter que falar dos meus patrocinadores. Evolução Piso. Está procurando o Piso? É do Paraná? Empresa lá de Ponta Grossa, mas é até de Curitiba. Para o seu negócio, para a sua casa, sigam eles nas redes sociais, beleza? Wagner Luiz Guimarães. Está pensando em fazer uma mudança? Está com alguma situação complicada e precisa desenrolar sua vida na área imobiliária? Fala com o Wagner que eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Cara, está começando sua carreira agora? Não está conseguindo achar oportunidade na área do direito? Busca aumentar seu currículo, busca uma especialização. O direito trabalhista sempre é uma boa opção, sempre é uma excelente porta de entrada. E o Instituto Arnubach vai te ajudar nessa questão de você aprender mais um pouco, você ouvir de um advogado experiente, que inclusive é um advogado do canal, há alguns caminhos que você pode seguir se especializando ainda mais, beleza? Então vamos para o vídeo, porque eu gosto de entender os bastidores do jogo, né? Óbvio, a gente faz análise tática, a gente revê o jogo, a gente vê programas esportivos, a gente vê vídeo no YouTube, que tem muita gente boa produzindo conteúdo, inclusive, estou brincando, mas quando você está ali dentro do vestiário, eu acho que você consegue entender muita coisa. Infelizmente eu ainda não tenho acesso ao vestiário da Arena da Baixada, mas eu valorizo muito a produção de conteúdo que o Atlético faz dos bastidores. E cara, assim, não vou falar do último jogo contra a América de Cali, vou falar da temporada toda. Eu sinto que é um vestiário com clima muito bom, mesmo na sequência que não tinha tanto convencimento por parte do Atlético, era uma sequência que a gente via que o Atlético ainda precisava entregar mais um pouco, que o Atlético se cobrava para entregar mais um pouco, o clima sempre foi muito bom, o clima sempre foi descontraído. Óbvio, um clima bom não significa um clima de Ah, foda-se o resultado, estou aqui com os meus colegas. Não. Um clima bom significa cobrança, um clima bom significa sorrisos, um clima bom significa felicidade depois do jogo, porque é muito improvável que você tenha um clima bom dentro de um vestiário com resultados negativos. Então, um grupo que preza por esse clima bom, é também um grupo que preza por vitórias. Óbvio, o Atlético tem algumas lideranças ali, e, obviamente, você vê o Thiago Heleno como uma liderança, o Pedro Henrique é uma liderança muito significativa, é um cara que fala, é um cara que se expressa no vestiário. Você tem o Jadson, uma liderança, um cara que tem uma carreira fenomenal. Você tem o Nicão, uma liderança. Sabe? São personagens muito importantes nessa administração do vestiário, levando em consideração que o nosso técnico também é um cara que precisa ter o grupo do lado dele. O Antônio sabe disso, tanto que não deixa de valorizar em nenhum momento o grupo. Se em algum momento a gente perder essa união de Antônio junto ao elenco, provavelmente vai ser um momento muito dramático na temporada. E a gente já viveu isso na temporada passada, quando o Dorival acaba tendo Covid, e a sua comissão técnica tem uma ruptura completa de relacionamento com o grupo. O Atlético, no passado, foi um clube com alguns problemas de relacionamento, sabe? O que fez, não só a equipe, mas fez o clube buscar por profissionais que têm uma capacidade de administração de elenco, têm uma capacidade de administrar problemas muito elevada. Que é o caso do Autori, que é o caso do Paulo Miranda, que é o caso do senhor William Tomás, que é o caso do senhor Márcio Lara, que está sempre no vestiário. São profissionais que, óbvio, têm suas funções na busca por reforços, na administração do departamento de futebol, na administração do clube, mas são profissionais também que estão de olho para você ter esses líderes tendo uma importância, para você ter o treinador tendo uma importância, mas também, em alguns momentos, para você ter os jovens tendo uma importância. A descontração de um Vitinho, a descontração de um Lingote, a descontração de um Christian, a descontração de um Babi, sabe? Eles deixam o clima mais leve. É por uma temporada que é tão pesada, e que esses caras vão viajar muito juntos, que esses caras vão estar dividindo quarto de hotel, vão estar dividindo concentração. Você ter essa capacidade de lidar bem, de gostar de estar junto, é muito importante. Óbvio que, em alguns momentos, eles vão sentir falta da família. Óbvio que, em alguns momentos, eles vão sentir falta dos amigos, sabe? Não estou falando que não. Mas quando você entende que o treinador, no momento de exaltar a própria equipe, ele fala isso aqui, que ele botou no Instagram, a grande força desse Atlético é a união, você entende que, se desunir, vai dar ruim, se continuar unido, pode vir algo muito bom ao longo da temporada. A gente vê as fotos, a gente vê como o Nicão, Terence, Evitir estavam se abraçando contra o América, como os jogadores comemoram entusiasmados os gols. Contra o Fortaleza tem uma foto belíssima, de todo mundo se abraçando, comemorando, sorriso na cara de todo mundo. Óbvio, é o que eu estou falando. Esse resultado fora de campo, de um grupo muito parceiro, de um grupo muito unido, não viria se os resultados não tivessem vindo. Óbvio que não. Porque aí a cobrança aumenta, o peso para ir trabalhar aumenta. A gente esquece, mas esses caras estão indo trabalhar, esses caras estão indo desempenhar a profissão deles. Sabe? Então, por isso que em vários momentos eu falo, não vamos deixar a torcida ser um peso. Controla a sua crítica, irmão. Controla a sua crítica. Porque se você desagradar um jogador, se você deixar um jogador irritado, a tendência é ele render menos. Ah, mas tem que fazer pressão, irmão. Quem tem que fazer pressão é o chefe dele. Você é torcedor. Tá ligado? Óbvio, a torcida pode se manifestar da maneira que quiser. Mas eu não acho inteligente e prudente você chegar em um vestiário, chegar em uma rede social e ficar xingando o jogador. Não acho mesmo. A torcida tem que estar do lado do clube. A torcida tem que ser uma parceira do clube. Não uma inimiga, tá ligado? Então, esse ponto de união, cara, a gente vê dentro de campo também, né? A gente vê nos resultados que o Atlético vem apresentando também no jogo contra o América. A gente vê os caras se entendendo muito bem. Foi o que eu falei mais cedo. Vários estudiosos do jogo entendem que esse laço afetivo faz às vezes jogadores se procurarem o tempo todo em campo. A gente tem um quarteto de ataque com o Vitinho, o Nicão, o Terence e o Babi que é um quarteto de ataque que é o que tudo indica e se dá muito bem. Vitinho e Terence a todo momento estão juntos no vestiário. Vitinho e Abner, cara. É outra relação dessa. São dois jogadores que, porra, eles se conectam muito em campo. Obviamente com o Abner na seleção a gente não vê essa conexão. Mas na maioria dos jogos são os jogadores que mais trocam bola no campo de ataque. Teve um exemplo muito bom disso na seleção brasileira para o pessoal entender um exemplo fora daqui. Paquetá e Neymar. foram dois jogadores que estavam sempre postando vídeo, dançando, sempre brincando, sempre juntos. E foram dois jogadores que se entenderam muito bem ao longo da competição, sabe? Então você ter essa junção afetiva é muito importante o ataque na defesa. Pedro Henrique e Thiago Heleno são dois amigaços. O Thiago Heleno tem uma boa relação muito forte com o Lucas Halter também, sabe? Então, óbvio, a gente fala da capacidade física dos jogadores, da capacidade técnica dos jogadores, da capacidade tática dos jogadores. Mas quando a gente fala de poder mental e a gente não pode ignorar que o jogador de futebol é ser humano também, alguns torcedores nas últimas semanas vieram falando ah, jogador de futebol ganha 200 mil. Cara, o que eu sabe 200 mil não compra não compra outras pernas, não. Muito pelo contrário. O jogador se sacrifica muito pra ganhar esse salário, sabe? Então a gente precisa lidar com o mental. Ah, às vezes o grupo vai estar cansado e vai render menos. Ah, às vezes o grupo vai estar num dia ruim. São coisas que acontecem. Tem jogador que tem problema pessoal. Tem jogador que tem problema pessoal e não consegue render. Quando você tem o problema pessoal na sua casa, você consegue render 100% no trabalho? Eu duvido. Eu duvido. Então vamos sempre lembrar desse lado humano e vamos sempre incentivar que a gente tenha essas relações dentro de campo e fora de campo também. Torcer pra que tenham líderes no elenco que unam o grupo. Ano passado, quando o Jadson chegou e o Atlético tava naquele bom momento reagindo no Campeonato Brasileiro, o Jadson, Canezinho, Kaiser, alguns jovens foram fazer passeio de barco com a menor ideia onde. Mas o Jadson teve essa iniciativa de unir o grupo. Sabe? É um profissional que é um profissional que tem essa capacidade desde o Corinthians. Se você for pesquisar o Corinthians de 2015, Renato Augusto, Wagner Love, Elias, era um grupo, porra, punido demais. Tem vários vídeos fazendo pagode, vários vídeos juntos. Rafael Sobs falava que o Inter, que foi campeão pela primeira vez da Libertadores, era um grupo que ficava o dia inteiro trocando ideia no CT, conversando no CT. Então, vamos torcer pra que esse Atlético continue um grupo muito unido, um grupo muito parceiro e que, como o Antônio falou e a gente mostrou aí, que seja o grande mérito desse Atlético a União, mas a União alinhada com a capacidade de alternância tática, com a boa fase técnica de vários jogadores, porque acho essencial pra lidar com as adversidades da temporada e é uma temporada que tem muitas adversidades. Além dos adversários que estão cada vez mais qualificados, você teve o Cuiabá contratando o destaque do América de Cali, o Cabreta, sabe? Então, Série A tá muito difícil, Sul-Americana tá muito difícil, Copa do Brasil tá muito difícil, mas também tem calendário, também tem cansaço, também tem distância da família e essas relações humanas são realmente uma ajuda, um combustível pra passar de todas essas adversidades, beleza? Tamo junto, rapaziada!